No vídeo de hoje eu vou comprar meu material escolar pela última vez Eu tô indo pro terceiro ano do ensino médio e hoje é minha última vez comprando material escolar E vou mostrar tudo pra vocês Eu já cheguei aqui na papelaria que eu costumo comprar meu material escolar desde muito tempo E gente, tava tendo uma nostalgia Porque assim, é meu último ano da escola É minha última vez fazendo isso porque é material escolar, o nome já fala, da escola Porque se eu for pra faculdade, precisar comprar alguma coisa, eu posso até comprar Mas pra escola é a última vez, eu estou muito... Nostálgica, confesso É muito estranho passar que ano que vem eu não vou precisar comprar material de novo pra escola Então vamos escolher as coisas e vamos caprichar, né? Porque vai ser minha última vez fazendo isso, então eu tenho que caprichar Estou na parte de caderno, gente Tem alguns planners, eu queria comprar um pra me planejar Mas acho que eu não vou fazer isso porque eu nunca consigo usar E olha só, tem vários cadernos Eu não uso muito caderno na escola porque eu escrevo tudo no iPad Então eu não uso muito caderno Tem mais caderno lá pra frente, eu vou deixar pra pegar por último Eu vou primeiro pegar a caneta, eu amo Meu Deus, vai ser uma última vez fazendo isso, eu tô muito atirada Olha quanta caneta tem aqui, gente Só que assim, ano que vem, Enem Eu acho que eu tenho que pegar aquelas canetas com tudo transparente Mas é que eu não tô achando Olha essa, essa aqui parece ser boa, eu vou pegar Pegar uma azul, pegar também Eu amo caneta preta, essa aqui é a melhor caneta do mundo Mas eu acho que não vai ter a preta, tem Essa aqui é a melhor caneta do mundo todo, eu sou apaixonada E eu ainda vou em outras lojas, né? Então eu vou pegar tudo aqui, mas eu vou pegar bastante coisa Tem muitos marca-textos, eu acho que marca-textos é o que eu mais uso na escola Porque eu sublinho tudo, gente Eu gosto de ter muita atenção a tudo que eu escrevo, tudo que eu marco Porque eu vou levar marca-textos também Tem esse daqui que eles são os marca-textos que apagam Eu vou pegar o azul e o roxo Porque eu quero ver se isso realmente apaga, se realmente funciona Corretivo Ai, tem vários O que que é isso? Mais canetas, gente? Essas canetas são boas Essa aqui é meio grossa, essa aqui é 07, deixa eu ver a 01, como é que é Essa aqui é finíssima, ó Acho que é a 04, deixa eu ver Ó, boa Mas eu vou escrever muito ano que vem, só que em redação você não pode usar essas canetas, né? Tipo, eu vou escrever no caderno, eu acho bom ter Pegar uma também 0202, 0202 é bom Que é um meio termo assim Olha quanto lápis, gente, olha que fofo Nossa, olha esse lápis, que lindo Gente, um lápis rosê Eu sempre quero pegar um desse Nossa, achei perfeito Tem os kits, os kits são bons, né? Eu já vou pegar aqui um kit de borracha E pegar aqui Pegar aqui um kit de... A conta... Ih, tá travado Eu tenho que pedir pra eu ganhar pegar Gente, olha que fofurinha Quando eu era menor, eu era muito apaixonada nessas coisinhas mais fofinhas Agora eu tô pegando mais o básico Porque é meu último ano da escola Pegar mais coisas básicas Assim, não, essa borracha aqui Eu vou ter que pegar Eu amo essa borracha, gente Acho muito boa Tem muita... Olha a borracha preta Nunca tinha visto antes Olha os lápis decorados, gente Do Mickey Olha ela de picolé Essa borracha também Que fofo Nossa, que fofo Amei muito Gente, aqui nessa primeira loja foi isso Porque esse shopping, ele tem muitas coisas de material escolar Então eu vou comprar o resto em outras lojas Eu mostrei pra vocês que eu fiz aquelas compras naquela loja E agora eu vim em outro shopping Tanto que eu até mudei de roupa E aqui tem os cadernos, gente Eu achei esse muito eu Humor do dia Zangado, 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 zangado Eu achei muito eu esse caderno Olha só, tem... Ai, que bonitinho Isso aqui, aquelas agendas Olha que fofo, gente Tem de Harry Potter A Juliana é Harry Potter Eu não ia mais agenda Detesto Vamos ver o que mais temos Skateboard Não tem nada de youtuber, não? Youtuber E olha só, tem vários desses cadernos aqui Que eles não são tão grandes, tá vendo? Eles são tipo menorezinhos Olha o tamanho desse, olha o tamanho desse E eu não sei se é exatamente isso que eu quero Tem uns negócios bem misturados aqui Umas embalagens pra presente No meio dos cadernos Mas eu gostei do zangado Eu acho que eu vou levar Porque eu achei muito eu Agora eu tô aqui na parte de estojo e mochila E gente, sinceramente Nenhuma mochila aqui é mais bonita Do que a que eu vou usar esse ano Porque a mochila que eu vou usar esse ano É a mais linda de todos E também não tem nenhum estojo assim muito legal E assim, a mochila que eu vou usar esse ano É muito linda E tem vários modelos que eu posso escolher Que é uma mochila mais linda do que a outra Então eu não vou comprar mochila Porque a minha mochila é uma muito especial Que está guardada Agora eu tô aqui na parte das canetas, gente E olha só, várias canetinhas Mas eu não sei se eu vou usar canetinha Esse ano na escola Porque é o meu último ano da escola, né? Então acho que eu não vou usar canetinha Que isso? Ah, e vários clips Clips é importante Esse aqui vem tipo de uma bolsinha Tem alguns grampos Ai, que fofinha a cola Mas eu não uso muita cola Esse ano eu tô pedindo colar pras pessoas Eu vou levar essa cola assim É minha última vez comprando material de colar E eu quero fazer isso direito Vamos ver Paul sheet Paul sheet é muito importante Olha esses mochins que fofinhos Adesivos para anotações Olha, gente Minha cartela vem com um monte de adesivo Olha que fofo Tem listinha, tem de coisas Olha o tamanho dessa borracha For big mistakes Gente, vários caderninhos de adesivo Que fofo Aqui embaixo tem umas coisinhas mais fofinhas assim Olha essas borrachas de cacto Tô muito chocada Olha as borrachinhas de formato De animais De bolo, gente Eu amava ver vídeos de coleção de borrachinhas Quando eu era menor E eu fazia minha coleção de borrachinhas também E olha esse apontador Que eu achei muito lindo Ai, eu achei que ele mexia Nossa, não Olha isso aqui, gente Isso aqui é um apontador Olha que coisa fofa Eu vou ter que levar também Gente, régua flexível Eu amo isso aqui Eu acho muito divertido Vou levar uma azul Ó Isso não cai na prova Que fofo Vou ter que levar um desse, gente Amei muito Olha só Lápis Lápis é bom, né? Vários lápis aqui Lápis Vamos ver o que mais Marca texto eu peguei ontem Canetas finas eu peguei também É, acho que isso daqui tá bom Porque eu ainda quero em outras lojas Terceiro dia comprando material escolar Já estou com outra roupa Numa loja totalmente diferente Porque realmente eu quero caprichar muito Já que é meu último ano na escola Aqui tem alguns estojos Mas eu já consegui o meu estojo Gente, olha que bonitinho esse caderno Olha que fofo Ele é assim, tipo Que bonitinho, gente É um fichário isso? É um fichário? Porque eu não gosto de fichário Mas eu achei muito fofo Gente, eu achei muito lindo Eu acho que eu vou levar Eu achei muito fofo Só pra pintar, tá? Gente, olha o Harry Potter Se eu gostasse do Harry Potter Eu ia mais o que A Julia ama, gente E tem muito estojo Olha só, tem esses mais durinhos Que tem brilho Nossa, bem durinho Olha esse de espaço Tem uns bem diferentes Como eu falei pra vocês É meu último ano da escola Eu acho que eu falei isso Mais de 50 vezes só nesse vídeo Eu acho que Não sei se eu preciso dessas coisas Tipo, cola Talvez, né? Não sei Olha, gente Não era que eu preciso de um desse Assim, nos meus Quantos anos eu tenho de escola? Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono Primeiro, segundo Nos meus 11 anos de escola Eu nunca usei um ovo desse Então eu acho que eu não preciso Vamos ver Isso aqui Nossa, gente Quando eu era do fundamental Eu usava muito isso aqui pra fazer conta Vai, dois mais dois Que nostalgia, né? Vamos ver o que mais eu posso pegar Agora eu estou vendo os cadernos E assim Eu não escrevi muito no caderno na escola Passado Porque eu uso o iPad Então eu escrevo tudo no iPad Eu não sei se eu preciso de caderno Como eu ainda peguei aquele E eu peguei aquele do humor Segunda zangada Terça zangada Quarta zangada Eu acho que eu não vou pegar caderno Porque não é uma coisa que eu uso muito na escola, não Porque eu escrevo tudo no iPad Mas assim Tem uns tão bonitinhos Olha esse Batman Que lindo Compasso eu acho que vai ser bem necessário Principalmente agora no último ano da escola, né? Não usei também Usei duas vezes nos meus 12 anos de escola 11 anos de escola Usei compasso duas vezes na vida Mas eu acho que eu vou levar Porque eu acho importante Será que é uma lupa? É bom, né, Tê? Como vou dar papo? Ai, coleção Pets Que fofo Vou pegar uma da coleção Pets E se eu pegar esse apontador gigante? Que é um apontador automático Será que eu preciso? Cadê? Peguei Hum, ganham, galera Isso aqui é muito importante Lápis Esses lápis são perfeitos Gente, eu amo esses lápis com glitter Eu sou muito apaixonada nesses lápis Lapiseira Eu amo lapiseira Eu prefiro meu berço escrever de lapiseira Do que escrever de lápis Essa aqui é a minha lapiseira favorita, gente Essa lapiseira é maravilhosa Olha essa aqui Tem tipo umas bolinhas Ai, que agonia Vou pegar essa aqui mesmo Ah, mas eu quero testar essa Eu vou levar as duas E ponta 0,7 Essa aqui é 0,5 Então eu tenho que pegar agora o cartucho de 0,5 E 0,7 Cadê? 0,9 0,7 0,5 Gente, só esse ano eu estraguei umas 5 lapiseiras Porque eu não consigo Lapiseira não dura comigo Mas eu acho incrível Inclusive Caneta Eu vou pegar muita caneta Esse ano é ano do Enem, né? Eu tenho que pegar caneta de tubo transparente Cadê? Ai, que lindas essas canetas Polycandy Gente, olha Polycandy and Polyradiant Amei Amei muito, gente Qual caneta pra... Essa caneta é boa, né? Pro Enem Essa aqui, ó Que vem... Eu não gosto de caneta de tubo Mas ela é que não tem que ser totalmente transparente Tá vendo que ela tem um negócio de amarelo dentro? Hum... Isso é bom, né? De pensar Ah, é? Pro Enem não pode Só que as pessoas até pintam Ó, kit provas Enem Tá escrito, ó Vou pegar essa Mas eu vou pegar uma dessa Porque eu amo essa caneta Só que eu gosto da preta, né? Então eu tenho essa aqui Ai, isso aqui é muito legal Eu tenho Agora Temos aqui canetas finas Eu amo canetas finas Eu acho que eu comprei alguma dessas Na outra loja Lápis de cor importante Vou pegar Esse aqui, ó Canetinha Gente, esse... Isso aqui é canetinha? É canetinha de cor? Lápis de cor Olha que lindo São muitas cores Muitas cores Gente, na escola Quando eu tô entediada Eu costumo pegar e começar a pintar Então eu acho que... Será que tem aqueles cadernos de desenho? Eu quero pegar isso Eu amo decorar tudo Então eu vou pegar algumas cartelas de adesivo, ó Olha essa aqui Nossa, gente Isso aqui é muito fofa também Agora eu vou usar isso? Não sei Mas como é meu último ano Eu já falei isso pela décima quinta vez Eu quero que está bem colorida Bem divertida, assim Eu queria achar o meu caderno de desenhos Será que não tem aqui, gente? Isso existe, não existe? Tô muito mal Vou continuar procurando Gente, peguei tudo que eu preciso Eu acho Adesivo, lápis de cor, canetinha Tô com bastante coisa Esse ano vai ser um ano muito bom Eu espero E vamos lá Pagar Já cheguei em casa Olha quanta coisa eu comprei, gente Fiz muitas coisas Minha mochila tá aqui Já dei até um spoiler pra vocês De qual é a minha mochila escolar desse ano Então, assim E o vídeo vai sair essa semana aqui ainda Mostrando material escolar pra vocês Então fiquem ligados Seja aí no canal Já se inscreve Ativa o sininho pra você não perder o vídeo E agora Vou gravar mostrando pra vocês Tchau